O Natal é repleto de significados e o mais importante deles, é claro, é o nascimento de Jesus Cristo. E os presépios retratam bem isso, né? Independente do tamanho ou forma. Mas aqui em Porto Velho temos um museu que reúne mais de 3 mil peças para mais de mil presépios. Quer conhecer? Então vem comigo! E aqui dentro é que a magia acontece e contagia a todos. Afinal, mais de 50 países colaboraram para o acervo do museu. E também tem as peças maiores. A Nathalie está aqui comigo e vai explicar um pouquinho. Nathalie, qual a origem desse presépio e qual o significado dele? Ele é um presépio italiano de estatura humana. O diferencial dele é as peças das nossas regiões. E a gente tem um outro aqui também, Nathalie, que chama bastante atenção por conta da quantidade de peças, né? Qual é a origem desse? Esse daqui é um presépio de peças sacras. As roupinhas deles foram todas costuradas à mão e são tecidos que são usados em misas. O que é legal aqui do museu é que cada um tem uma característica. Já esse é menos peças, porém com a grandiosidade na estrutura, né? Ele é uma vilinha de camponeses. Ele conta uma história, tem todo um contexto. E lá no cantinho tem o nascimento do menino Jesus. O segundo maior presépio não está aqui ainda, né? Onde que ele está? Ele está aqui, que ele foi tombado como patrimônio artístico de Porto Velho. Então vamos lá? Mas calma, que esse presépio o mostro pra você já já. Antes, olha esse que foi montado com algodão e isopor. A visitação aqui é repleta de sensações e sentimentos, que são aflorados a partir de cada detalhe. O Museu Internacional foi inaugurado em agosto de 1998 na paróquia São Tiago, na zona leste de Porto Velho. E há quase 10 anos, foi reaberto em um espaço mais amplo, na Associação São Tiago. Atualmente, o maior presépio monumental do mundo está na Itália. O segundo está aqui, na capital. Ele foi fundado em 2002 e conta a história da criação da humanidade até a ressurreição de Jesus Cristo, em 17 ensinações, que enche os olhos de quem contempla tudo isso de pertinho. E esse foi apenas um trechinho da apresentação do segundo maior presépio do mundo, que fica aqui em Porto Velho. Inclusive, eu faço o convite pra você. Não perca, não deixe de conferir e de conhecer toda essa maravilha de perto. Não perca Life Não perca, não deixe de confiar, não deixe de conferir e de consumedزção com Deus. Legenda Adriana Zanotto